Galera, aqui é o Márcio, vou fazer o seguinte, vou fazer um passo a passo aqui, que aí no Instagram o pessoal tem gostado desse trabalho aí que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu passo pra cá, peraí, vamos abrir o Instagram, vou aqui abrir o meu perfil, e é esse trabalho aqui né, que vocês estão vendo, transformar a foto em desenho digital. E é isso que eu quero passar pra vocês, dar um passo a passo aqui, coisa rápida pra que vocês possam aprender a fazer isso aí, eu já baixei a foto desse ator aqui que vai fazer, tá cotado pra fazer o Blade né, o cara vai ser, parece que vai ser bem bacana isso aí, eu tô doido pra ver ele com o Blade, eu segui ele, conheci esse artista aí por causa daquela minissérie Luke Cage lá da Netflix, Ele fez um vilão, o Boca de Alvidão, era muito maneiro, muito bacana, eu gostei muito de ver o trabalho dele, então tô trazendo esse cidadão pra fazer esse trabalho. E o aplicativo que eu vou usar é esse aqui ó, eu não sei o nome Tumi, Tumi, desculpe se eu não sei inglês, então tô falando a portuguesada, é dessa forma mesmo que eu falo, mas não faz mal não, vou deixar aí no link aí na descrição, como é que vocês, o nome certinho pra que vocês possam baixar. E ele tem a versão Pro e a versão gratuita, a versão Pro vai ter muito mais recurso, vai ter muito mais coisas pra que vocês possam fazer né, e a versão gratuita já dá pra fazer coisas bem bacanas aqui ó, dá pra transformar a galera aqui, a foto da galera com estilo Simpson, dá pra colocar foto de casal com efeito, é muito bacana tá, muito bacana mesmo, gostei muito desse aplicativo aqui. Desculpa que eu tô rouco, tô com um pigarro chato aberta, mas vamos lá, eu quero pegar, vou pegar aquela foto e vou simplesmente botar um efeito dele que como se ele tivesse, pegar ele e colocar o reflexo dele por trás, esse aqui ó, esse é o efeito que eu quero fazer. Então eu vou selecionar a foto que eu quero, já viu que ali tem uma galeria que eu posso fazer com qualquer foto que eu já tenho aqui dentro do meu celular, né, e selecionei a foto dele. Selecionei a foto dele, não sei se tá dando pra ver aqui, mas ele tem um espaço aqui aonde ele vai delimitar realmente, onde ele vai aplicar o efeito. Então você vai ajustar pra não perder a parte da foto, que aqui essa parte de baixo, onde tá a setinha, ele já não vai recortar, ele vai recortar o que tá nesse espaço mais clarinho. Então eu vou apertar a setinha e o programa vai fazendo automaticamente, vai fazendo as alterações, vai criando os efeitos e transformando a foto em desenho, como um passo de mágica, né. E já deu lá, ele já mostra aqui uma prévia, dá o valor aí se vocês quiserem fazer a parte, adquirir o software aí com versão paga, né, versão Pro. E, por sua vez, essa versão aqui, de graça, você tá aqui e se você for compartilhar, vou jogar aqui pra compartilhar, vou jogar lá no meu Telegram, quem não conhece aí meu canal no Telegram, é bom que eu tô sempre colocando essas novidades, esse espaço a passo lá no Telegram. Porém, se vocês perceberem, tem uma marca d'água aqui, ó, essa marca d'água, né, atrapalha no simples fato, se você for prestar esse tipo de serviço pra terceiros. Mas por que que eu tenho que fazer esse tipo de serviço pra terceiros, né, você não tá explicando, não tem gente que vai conseguir fazer por causa do seu vídeo que você tá dando aí um passo a passo? Sim, tem pessoas que têm essa proatividade, vão olhar o meu vídeo e vão conseguir fazer numa boa. Mas vai ter pessoas que não têm essa proatividade, não têm essa destreza, não têm essa agilidade com o smartphone. E também não têm nenhum pingo de interesse em ter, porque eles têm outras atividades, têm outras coisas. Então, essas pessoas geralmente fazem o quê? Procura quem tem agilidade, pra que você possa fazer pra ela e te paga por fazer esse tipo de serviço, que pra você é simples, mas pra elas não são tão simples assim. E fica uma coisa menos profissional se você mandar essa imagem do jeito que tá aqui com a marca d'água e muito dos casos também, ela aqui tá pequena, você consegue ampliar. Então, se vocês quiserem saber como é que tira essa marca d'água e como é que amplia, dá uma olhada aí no link da descrição da minha bio, que eu tenho um passo a passo como é que faz isso aí, como é que vocês podem transformar a foto em desenho, como eu tô te mostrando aqui agora, e como tratar a foto, como ampliar, como enviar pro cliente, como vender o seu serviço, como você ganhar dinheiro utilizando apenas seu smartphone. Gostou? Tá interessado? Dá um clique aí no link da bio. Galera, vou ficando por aqui, quem tiver interessado pode me chamar no direct, quem tiver com dúvida aí pode me chamar no direct, que a gente tenta tirar as dúvidas de vocês. Tá legal? Um forte abraço a todos e valeu!